Uma família há mais de 15 dias sem notícias, Rafael e Gabriela estão juntos há quase 10 anos, eles moram em casas separadas em São Bernardo do Campo, tem um filho pequeno de 4 aninhos, a relação sempre foi muito boa, até que a Gabriela encontrou mensagens de texto no celular do Rafael. Uma conversa com uma mulher. E aí, minha gente, eles marcaram um encontro. A Gabriela foi tirar satisfações, os dois tiveram uma discussão séria, Gabriela não aceitava traição. Depois da briga, Rafael, que é motorista por aplicativo, saiu e nunca mais deu notícias. Ninguém consegue falar com ele pelo telefone, na casa dele nada sumiu. Rafael nunca ficou tanto tempo sem ver o filho. O Davi não para de perguntar pelo pai. Agora, o carro dele foi registrado por radares em dois pontos da Zona Norte de São Paulo. Será que era Rafael ao volante? Quem estava no carro? O que aconteceu com ele? Vamos ver a reportagem. Eu queria saber onde que ele está. A gente só quer ele de volta aqui. As lágrimas da dona Ivânia e da Gabriela mostram o desespero da família, que está há mais de 15 dias sem notícias do Rafael. Rafael Francisco tem 32 anos. Tinha um relacionamento com a Gabriela há quase 10 anos. Eles são pais do pequeno Davi. Apesar de não morarem juntos, as fotos nas redes sociais mostram uma família feliz. Sempre me ajudou. Nunca tivemos problemas com nada. Sempre me respeitou. Sempre tratou todo mundo bem. Ele é um menino de paz. Mas toda essa união da família foi desestabilizada quando a Gabriela descobriu mensagens de texto trocadas entre o Rafael e uma outra mulher. Eu mexendo no celular dele, acabei vendo umas mensagens de um encontro que foi marcado com a menina no dia 30. E aí eu falei pra ele que dessa forma pra mim não dava, né? Eu não aceitava isso. E ele foi embora na noite, na madrugada. Eram as 4 horas da madrugada do dia 1º. O último local em que o Rafael foi visto foi aqui. Nesse condomínio em São Bernardo do Campo. Depois de uma discussão, ele simplesmente desapareceu. Rafael não recebia ligações, não recebia e nem respondia mensagens da Gabriela. Ela, inclusive, achou, chegou a achar que o Rafael teria bloqueado dos aplicativos de mensagens. Mas aí, a partir do dia 3 de janeiro, nem a Gabriela, nem outros familiares e nem mais nenhum conhecido, teve notícias do paradeiro do Rafael. E nem sequer ele apareceu mais aqui no condomínio pra poder visitar o filho, com quem ele era super apegado e jamais ficaria tanto tempo longe assim. Eu não sei mais o que falar pra ele. Porque ele não entende. Aí eu invento uma desculpa, outra. Mas eu não sei até quando. O Davi, ele era muito apegado, muito. Ele amava demais o filho dele. E ele sumir sem resposta, sem procurar pelo menos um filho, pra saber como o filho dele tá. É uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? De acordo com a dona Ivânia, mãe do Rafael, na casa onde ele morava, nada foi levado, dando indícios de que voltaria logo. A minha filha foi. E chegando lá, está tudo normal a casa dele. Depois de quase 15 dias sem notícias de Rafael, a família recebeu uma informação que trouxe um pouco de esperança. No último final de semana, o carro do rapaz, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi identificado por radares em dois pontos da cidade de São Paulo. Um deles foi na Marginal Tietê, na Zona Norte. E o outro foi próximo a um hospital na mesma região. Mas não se sabe se era o próprio Rafael que estava dirigindo ou se tinha mais de uma pessoa no carro. O paradeiro dele continua sendo um mistério. Não tem nada concreto. Um fala uma coisa, outro fala outra. A polícia não fala nada. Eles não estão dando atenção ao caso, entendeu? A gente está se virando sozinho. Olha, é um caso que está sendo investigado. A gente acompanha esse caso de perto. O rapaz está desaparecido. A mulher viu uma mensagem, teve uma discussão. E ele sumiu. Sumiu por conta própria? Foi embora? Pô, dá uma ligada, fala com o filho. O filho está desesperado. Se não vai seguir no relacionamento, é uma coisa. Mas o filho ficar vários dias sem dar informação? Ou ele foi para algum lugar e foi interceptado? Foi levado por criminosos? Foi sequestrado? A família está desesperada. Se ele saiu por conta própria, liga, senta, conversa e resolve. Como adulto. Agora, se ele foi pego por alguém e levado, quem é a pessoa que mandou uma mensagem? Porque às vezes a mulher pegou uma mensagem dele conversando com alguém, alguém procurou ele nas redes sociais, mandou uma mensagem e o cara foi procurado e a mulher pegou. De repente, ele nem sabe quem é a outra pessoa. Está sendo levado para uma emboscada. Hoje acontece muito isso. Tem um monte de homem caindo que nem um patão em conversa fiada de internet. O cara do nada, o cara está em casa, quietinho, de boa. A família está tudo certinho. Tem uma mensagenzinha. Ele olha. Oi, gatão. É, acontece. O cara já dá aquela... Me chamou-lhe gatão. Aí ele vai ver quem é. Aí ele vê um Instagram, um Facebook de uma pessoa bonita, de uma moça. Opa, me chamou-lhe gatão. E é tudo... Oi, eu queria te ver para a gente conversar. Aí o cara pega e fala... Ah, vamos lá. Vai lá. Vai lá que você vai ver o que vai acontecer. E é verdade mesmo. Agora, ela tem razão de... Não sabemos nesse caso o que aconteceu, tá? Não é esse caso, tá? Só estou fazendo aqui uma explanação. Esse caso ainda está sendo investigado. Ele pode ter sido atraído por criminosos. Ele pode ter sido interceptado. Ele pode ter sido vítima do trabalho dele, que hoje é uma profissão perigosa. Desculpe a interrupção, Lomar. Ou então ele simplesmente ficou irritado com a mulher e falou, ó, vou dar um tempo. Pode ter sido isso também. É possível agora. Mas aí o filho não precisa ficar longe do filho desse jeito. É que nós moramos numa cidade violenta. Uma cidade violenta. Uma cidade que todos os dias a gente retrata aqui casos que acontecem com motoristas e para aplicativo e uma série de coisas. Então, se não aconteceu, a polícia tem que se empenhar. Se não aconteceu, liga lá para o teu filho, pelo menos. Fala, ó, sem problema. Vou aparecer daqui a uma semana. Pronto. É isso. É exatamente. Passa uma informação para acabar com o sofrimento desse garotinho aí. E aí Obrigado.